Assim como a informação, a desinformação também só está à distância de um clique. É difícil encontrar quem nunca tenha espalhado, mesmo sem querer, notícias falsas, as chamadas fake news. Só o que tem é fake news, não só com celebridades, mas também conosco, né? Eu compartilhava, depois minha filha vinha, que ela sabe tudo, aí ela olhava, a mamãe isso é falsa, aí ela pegava, tirava o que eu tinha curtido. Apesar de não serem um fenômeno restrito ao mundo político, as fake news acabaram virando um artifício decisivo nas disputas eleitorais. É o que mostra um dado que aponta queda de mais de 60% na divulgação de notícias falsas no ano passado, em comparação com 2018, ano eleitoral. O levantamento, feito pelo Laboratório de Segurança Digital da AppSafe, empresa desenvolvedora de aplicativos, mostra que de janeiro a outubro de 2018, foram compartilhadas mais de 15,5 milhões de notícias falsas por celular no país. No mesmo período do ano passado, o número caiu para 5,9 milhões. A queda foi de 61%. Até abril, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, formada por deputados e senadores, vai investigar a influência de notícias falsas nas eleições de 2018. O cientista político Cleiton Monte vê avanços importantes a partir da CPMI. Ela demonstrou quão grave é o problema das fake news no Brasil, ela descortinou uma série de interesses envolvendo esse fenômeno, ela deve ser aprofundada, o Ministério Público deve ser apropriado o relatório da CPMI. Já temos uma legislação que pune as fake news. Segundo ele, além de um aparato judicial mais eficiente, falta no Brasil um projeto de educação cidadã contra notícias falsas. A Finlândia tem isso, por exemplo, as crianças, desde as séries iniciais, elas já são estimuladas a buscar e a desconfiar de uma notícia supostamente falsa, por exemplo. O ideal é sempre desconfiar e checar. Eu busco sempre checar em sites, né, sites que eu acho que são confiáveis, sites de notícias e afins.